Eu tomei a decisão de valorizar os meus sentimentos Temos que guardar o que é importante No mundo de paranormais eu sou o único que renega o meu poder Pois não quero ninguém machucar, então eu tenho que me conter O meu mestre disse que não há problema em fugir Que o verdadeiro poder é a gentileza e a gratidão Então eu guardo isso pra mim Exorcizando espíritos malignos, não posso chegar ao meu 100% Mas minhas emoções só estão subindo Eu vou me descontrolar em algum momento Porque eu uso esses poderes contra as pessoas O que você tá fazendo não é certo Minhas emoções viram interrogações Eu perdi meu controle, você consegue O seu discurso Eu posso machucar os meus sentimentos Eu posso machucar os meus sentimentos Eu posso machucar os meus sentimentos Meu caminho chegaria aos 100% se isso for preciso Minhas emoções se sobrecarregam E agora o que eu faço? Meu mestre disse pra se acalmar Ou eu serei o único a carregar esse fardo? Eu não posso deixar que todos que eu amo com minhas raivas sejam feridos O meu poder eu te passarei Mestre, por favor, resolva tudo isso No seu discurso Eu posso machucar os meus sentimentos Eu posso machucar os meus sentimentos E agora o que você tá fazendo não é certo No seu discurso O seu discurso Eu posso machucar os meus sentimentos Deus畫na os meus sentimentos Afinal, por favor, eu posso machucar os meus sentimentos Eu posso machucar os meus sentimentos E agora o seu parabéns Ou Catch yang o astre Amém